Música Com vocês aqui o Jirandice, o Abel da Criação E hoje pessoal, vou mostrar para vocês as galinhas que a gente trouxe A gente ganhou uma Para o nosso canal Do nosso amigo Wander E a outra A gente conseguiu fazer uma negociação Confere aí essas matrizes, valeu? Pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês Sobre Esse tipo de cruzamento mais fácil A gente sabe que Hoje em dia o fechamento sanguíneo Eu já falei, sou bom e gosto Essas coisas Da árvore, sangue fechado, trabalho muito com sangue fechado Descobri um segredo muito forte Para estar se mantendo com a qualidade das árvores E fechando sangue Porém, tem muitas pessoas que também Trabalham com sangue aberto Uma dessas pessoas Exemplo aí Lá do criatório Shiderori Já ouvi falar em grupos aí Já ouvi falar várias vezes que ele não gosta De estar fechando Fazendo cruzamento fechado Faz cruzamento em linha E o cruzamento em linha Sem fechar sangue Sem fechar parentes E tal Que a gente constantemente faz Tem o line breed O line breed E o old cross É uma forma intensa de old cross De todas as gerações Então Sempre abrindo sangue Sempre um sangue novo Sempre um sangue diferente E o que acontece Diferente do fechamento sanguíneo Que a gente faz Onde a gente procura aquelas características Fechar aquelas características E manter a unidade das árvores O cruzamento em linha reta É feito a partir da morfologia das árvores Exemplo Você pode fazer o cruzamento Tipo Mais usado De correção Onde você pega uma árvore Exemplo Do rabo baixo E joga no árvore do rabo alto Para corrigir É um rabo médio Assim Na tese É Para sair isso Ou você pega uma ave Pequena E joga com a ave maior Você pega uma galinha 90 E joga com um galho de 1,20m Para tentar Dar umas frangas maiores E tal E Esse é o tipo Tem o tipo também O casalamento Para perfeição Então você pega uma ave Que é rabo baixo Barbelã de boi Muito boa Cabeçuda E coloca ela com outra ave Que tem as mesmas características Entendeu Que não venham corrigir Exemplo de correção Eu falei no vídeo passado Muito forte Olha essa galinha aí Essa galinha a gente É Fez uma negociação com o Wander E Essa franga Eles nos doou Essa galinha Você vê que tem um rabo alto Então De correção dela Jogar com o galho do rabo baixo Né Trabalho de correção Posso fazer com ela Então Com certeza Eu vou fazer isso Mas Eu tendo Outro galo De rabo baixo Um galinho de rabo mais baixo Fazendo esse Esse cruzamento É realmente Um cruzamento perfeição Onde que a gente vai conseguir Ter resultados também Muito maiores Né Cruzamento invertido Onde você cruza também Ervilha com bola Para ter uma produção Mediana Talvez você tenha Muita ervilha No seu quintal Muita galinha Mas Muitas coisas boas Saem do ervilha com bola Nesse processo aí Então Esse processo De cruzar ervilha com bola É feito por muitos criadores Um processo muito É Inteligente Né Porque o ervilha Geralmente joga mais tamanho E o bola Joga mais morfologia E catrística Nas aves Né Então é isso aí Você vai Por exemplo Tem uma ave De asas encaixadas Ou tem uma ave Que Você tem uma ave Que o bico dela é grande Uma ave Que É Ela é uma cor muito escura Certo A gente tem tipo Mais claro Porque galinha escura Geralmente joga Pé verde Pé preto E tal Então O que acontece Você fazendo Esse tipo de trabalho Você consegue Fundir essa raça Né Isso É O cruzamento aí Como é que a gente fala De Correção Então você vai jogar Uma ave mais escura Uma ave mais branca Se você jogar uma escura Uma escura É muito complicado Porque Vai Geralmente Soltar Aves mais Escura Dos pés escuros Se você jogar uma ave De pé amarelo Com um pé de amarelo Vai ser um pé bem marreinho Tem aves aí Meio gigante Que tem o pé branco Tem o pé mais claro Tem o pé mais claro Tem o amarelo mais forte Então tudo E aí você conserta o cruzamento Eu tenho um colega aqui Né Alguns casos aqui Que a gente vê É O cara cortou A crista do galo De servilha É Pra deixar a bola E isso é algo Que Eu achei escroto Né Não vou citar o nome Da pessoa Mas eu achei escroto Porque Porque não tem lógico Tudo que a gente arranca Do efeito da ave É no cruzamento Né Hoje em dia Teve pessoas falaram Tudo é bico curto Aqui pra mim Né Essas aves suei Tudo é bico curto Olha como é Essa galinha bonita Quebrando o assunto Aí Tudo tem sangue Bico curto Porque tem barbeira E tal Não é É Trabalho de cruzamento Tempo investido Nesse processo aí Então Não Não consiste A ter esse tipo De De bico Entendeu Posso ter aves Sim de bico Bem curto Porque é 20, 30 anos De trabalho Pra chegar A essa condensação Não porque Pus bico curto Não porque eu tenho Barbeira Porque eu pus Bico curto Barbeira de boi Ou boiadeira Não Então É a partir do Selecionamento E trabalhando Sim pessoal Essa ave aí Que a gente vai selecionar A cor pintada Né Eu tenho umas galinhas Pintadas muito boas De rabo E tem um galo Também que vai ajudar Pra consertar Esse rabo Essa galinha E eu aceitei Esse desafio Aí Né Adquirir ela Pra gente Pra gente Estar trabalhando Em 2020 É Então na praça Pessoal O pessoal gosta De ver muito Esses aí São os fininhos Malahel Eu tirei Aí no ano passado Finalzinho do ano Pro início Uma ave da cor mais escura Onde que eu vou ter que jogar Com um frango mais claro Uma franguinha Que é mais clarinha Rabaxinho Muito bonita Essa franga Essa franga Coloquei o nome Nela de solar Né Então Esse aí É o trabalho Então Você vê Eu cruzei bola com bola E ervilha com ervilha Ervilha com bola E bola com ervilha Eu cruzei um galo bola Com galinha bola E um galo bola Esse mesmo galo Com galinha ervilhas Consegui ótimo resultado Cara São esses pintinhos aí Os melhores pintinhos Que saíram da minha linhada Aí Eu já percebi De longe De padrão De morfologia For o cruzamento Entre ervilha Galinha ervilha Galo bola Então Então